Essa bola vai rolar, tudo é tapete verde, quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! Lá, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. In todas as partes do mundo, cada criança tem os seus precisos, então também os seus direitos. Os direitos dos crianças são universais, todos os direitos são importantes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá, 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 lá... I dare you... LEGO. 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 Feel how the planets become one We take a drum to the same rhythm Hear the whistle, kick the ball The entire world soars like an eagle We all will play, like we dance Only today, there's no tomorrow We're all behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you are? Think I'd act like you're in it With everyone watching It's true, first day, can you feel it? La 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 How dare you